S, P, o PROS como vota, PV como vota, PSOL como vota. Sr. Presidente, o PSOL entende que essa proposta do PPI é uma continuidade, inclusive o PSOL apresentará uma emenda para eliminar do PPI as demais privatizações do Programa Nacional de Desestatização da Lei 9.491 de 97, Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, aqui é a culminância com a desestruturação total do Estado brasileiro. É uma lógica para chamar a atenção do mercado, vender o patrimônio público, pagar juros da dívida pública, atrair capital e quem vai pagar a conta disso tudo é o povo brasileiro. com serviços mais caros e também com a destruição do que é patrimônio público no nosso país. O PSOL não poderia concordar com mais essa proposta de desestatização. Volta. Rede, como vota.